Se tem uma coisa que todo mundo tem, é o WhatsApp. Eu não conheço nenhuma pessoa que não tem. Todo mundo nessa fase da terra tem WhatsApp, mas eu não conheço ninguém que não esteja o WhatsApp. Esse menino aí que não tem, mas eu escolhi ele do Facebook. Como você sabe, tudo tem celular do mundo, tudo tem celular do mundo. A fase do WhatsApp é um aplicativo muito útil. Facilita a vida de muita gente. Mas tem muita coisa que eu não deixei lidado. Brasil. A tia aqui fica mandando correntes. Envie para 10 pessoas em 7 dias, blá 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 blá. Gente, será que é minha tia mesmo? Ou é a Samanta do Samado? Samara. Desculpa a Samara, né? Mas para prevenir, né? Eu mando. Daí que eu estou sentado assistindo televisão, mulher da televisão. Tem outra coisa também. Antes, eu não sabia. Mas eu mereço um tapa no meu destaque, sabe? Antes, a gente era ignorado, mas não sabia. Então, estava tudo bem. Mas o WhatsApp não estava satisfeito. Ele quis jogar na sua cara que você é um bosta e a pessoa que você quer casar, ter dois filhos e um cachorro, não está nem aí para você. Obrigada, WhatsApp. Agora eu sei que eu sou um trouxa. Outra coisa que eu amo, amo, é quando eu estou mandando um áudio para alguém, mas não é um simples áudio de 7 segundos. Estou falando de um super mega áudio de mais de 3 minutos. No qual você resolve contar a história de superação da sua vida. Mas na hora que você vai enviar, o que acontece? O que acontece? Isso mesmo, o áudio dá erro. E o legal, que você leva um tipo de amidésia que não lembra nada que você falou no áudio. Aí daí, não tem como mandar de novo. Aí você resolve só mandar uma carinha feliz só para a pessoa. Marquei aqui esse vídeo. Você, sua tia, seu amigo, todo mundo que você quiser que não te responde no WhatsApp. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.